O sacramento da penitência, sacramento da reconciliação, sacramento do perdão, sacramento da misericórdia do Senhor, sacramento pelo qual nós obtemos a misericórdia do Senhor em nossa vida. Nós estamos falando do sacramento da penitência, sacramento da reconciliação, sacramento do perdão, sacramento da conversão, justamente porque é por meio dele que nós obtemos o perdão de nossos pecados e a misericórdia de Deus. Esta misericórdia que é o tema do jubileu extraordinário que nós estamos vivendo na igreja, tempo privilegiado de podermos de fato entender profundamente o que significa essa misericórdia e podê-lo viver de uma forma concreta em nossa vida. Tanto para nós que pertencemos à igreja, como uma própria reflexão à igreja, a qual se sente realmente ainda mais responsável de poder anunciar esta misericórdia na vida de cada um de nós. Falávamos então do sacramento da reconciliação, justamente dizendo que o sacramento, ele nasce pelo próprio fato de que mesmo depois que nós nascemos e somos batizados e temos a graça de Deus, mas nós carregamos constantemente a tendência de escolhas em nossa vida. Escolhas entre o que é bom e o que não é. E o pecado é justamente quando nós, mesmo com a graça de Deus, escolhemos por aquilo que não é bom e aquilo que não é expressão da graça de Deus. Nós chamamos, portanto, isso de pecado. Quando nós pecamos, nós comprometemos então a nossa saúde espiritual, nós comprometemos a nossa fé, nós comprometemos a presença de Deus dentro de cada um de nós, obtida pela graça. Como é que nós reconquistamos esta graça perdida com o pecado que eu cometo? Justamente com o sacramento da reconciliação. É claro que pela tendência que nós temos constante ao pecado, então nós precisamos de conversão. Essa conversão que significa justamente a reflexão que eu faço na minha vida para que essa mudança que eu preciso fazer continuamente seja sempre a expressão da retomada desta graça e desta presença de Deus. Na conversão, então, nós temos essa mudança de vida e essa mudança de vida que deve começar primeiramente dentro de mim. Não somente a partir da exterioridade, mas deve começar dentro de mim. Aquilo que o Cadecismo da Igreja Católica fala de penitência interior. E o Cadecismo, então, falava, e nós no último programa, então, iniciávamos falando sobre essa penitência interior. Essa penitência interior que nós já temos nos próprios profetas do Antigo Testamento. A penitência interior, o que ela significa, então? Que é quando justamente nós começamos de dentro de cada um essa conversão, essa reflexão de que eu escolhi por algo que não é bom. Eu escolhi por algo que não é expressão da graça de Deus, por algo que me tirou a graça de Deus. Então, como eu faço esta reflexão? A partir da minha interioridade, a partir do que eu chamo de penitência interior. É uma reorientação, diz o Catecismo, radical de toda a vida. Um retorno, uma conversão para Deus de todo o nosso coração, uma ruptura com o pecado, uma aversão ao mal e repugnância às más obras que cometemos. Ao mesmo tempo, é o desejo e a resolução de mudar de vida com a esperança da misericórdia divina e a confiança na ajuda de sua graça. Esta conversão do coração, ela vem acompanhada de uma dor e uma tristeza salutares, chamada pelos padres de anima crutiatus, ou seja, aflição do espírito e compuxio cordis, ou seja, arrependimento do coração. Então, significa, meus irmãos e irmãs, dizer que essa penitência interior que eu vivo é justamente a reorientação radical de toda a minha vida, a ruptura com o pecado. Então, quando esse arrependimento diante do pecado que eu cometi começa, antes de tudo, no meu coração. Quais são os sintomas que eu trago comigo quando vivo essa penitência interior? São dois os sintomas, a aflição do espírito e o arrependimento do coração. É quando, por exemplo, nós ligamos mais essa aflição do espírito, por exemplo, com a expressão que nós usamos muito falando de dor na consciência, por exemplo. Eu já ouvi muito essa expressão. Eu estou com dor na minha consciência. A minha consciência me acusa. Nós ligamos a consciência hoje à nossa interioridade. E que também não é incorreto poder dizê-la e compará-la. A consciência realmente acontece dentro de cada um de nós. Mas, nesse caso aqui, a linguagem que nós estamos usando é justamente aquela do espírito. Espírito que é essa vida interior que eu vivo e na qual eu posso entender a minha fé, eu posso entender o meu conhecimento de Deus, o meu entendimento de Deus. E, portanto, quando eu pratico essa penitência interior, significa, então, antes de tudo, esse sintoma que nós chamamos de aflição do espírito. O espírito se aflige. O espírito, ele se torna agitado porque tem alguma coisa que não vai bem e eu sinto constantemente que existe algo que não vai bem. O segundo sintoma é o arrependimento do coração. Me arrependo. Mas, quando eu falo de arrependimento do coração, é o arrependimento sincero que nasce realmente de dentro. É uma experiência que é muito pessoal. Vocês sabem que os sentimentos, muitas vezes, são difíceis de serem expressados em palavras. Então, é necessário nós realmente sentirmos para podermos entender. Podemos imaginar, mas nós precisamos realmente sentir dentro do nosso coração. Isso. E, por ser uma experiência pessoal, então, nós temos dificuldade de traduzi-las em palavras. Mas, esses dois sintomas é que aparecem quando nós vivemos essa penitência interior. Que é justamente, então, a aflição do espírito e o arrependimento do coração. O catacismo, então, continua falando, Quando o coração do homem apresenta-se pesado e endurecido. É preciso que Deus dê ao homem um coração novo. A conversão é, antes de tudo, uma obra da graça de Deus que reconduz nosso coração a Ele. Converte-nos a Ti, Senhor, e nos converteremos. Livro das Lamentações, capítulo 5, versículo 21. Deus nos dá a força de começar de novo. É descobrindo a grandeza do amor de Deus, que nosso coração experimenta o horror e o peso do pecado e começa a ter medo de ofender a Deus pelo mesmo pecado e de ser separado dEle. O coração humano converte-se olhando para aquele que foi transpassado por nossos pecados. Meus irmãos e irmãs, o catacismo aqui nos fala justamente que essa penitência interior é a expressão da consciência que eu tenho, do conhecimento, do sentimento, do coração endurecido, do coração pesado que muitas vezes eu possuo e o desejo sincero de um coração, portanto, novo, de um coração renovado. É descobrindo, diz o catacismo, a grandeza do amor de Deus que nosso coração experimenta o horror e o peso do pecado e começa a ter medo de ofender a Deus pelo mesmo pecado e de ser separado dEle. Entendam que aqui é que começa o sentido de nós podermos amar o sacramento da reconciliação, o sacramento da confissão, o sacramento do perdão, o sacramento da conversão. Por quê? Porque o desejo sincero que nós temos de poder ir ao sacramento da reconciliação, de confessar os nossos pecados, deve, antes de tudo, começar dentro de cada um de nós. Quando nós percebemos este nosso coração endurecido, este nosso coração pesado, um coração totalmente vazio, são expressões que nós usamos para poder tentar expressar aquilo que se sente quando o pecado nos aflige, é que me faz entender, portanto, que eu preciso reintegrar o meu coração na comunhão com Deus. A catequese é importantíssima, o convite constante para a confissão deve sempre acontecer, mas é claro, como é bonito quando nós percebemos que isso brota de dentro de cada um de nós. Brota do desejo sincero, da ofensa que eu tenho consciência que fiz a Deus, e dessa ofensa, portanto, eu sei que posso retomá-la, então, na minha vida. Depois da Páscoa, diz o Catecismo da Igreja, o Espírito Santo estabelecerá a culpabilidade do mundo, o respeito do pecado, a saber que o mundo não acreditou naquele que o Pai enviou. Mas esse mesmo Espírito que revela o pecado é o Consolador, que dá ao coração do homem a graça do arrependimento e da conversão. Então, meus irmãos e irmãs, penitência justamente vem dessa vontade interior que eu tenho de poder me reconciliar com Deus. A partir da prática interna do meu coração, ou seja, do exercício constante do arrependimento e da identificação do meu coração velho para um coração novo, é que eu vou, portanto, justamente entender aquilo que de fato é a necessidade de procurar o sacramento da reconciliação. Nós iremos continuar nossa reflexão sobre o sacramento da reconciliação a partir dessa penitência interior, falando das múltiplas formas da penitência na vida cristã. Nós voltaremos logo mais com o programa Conversa com o Meu Povo. Voltamos com o programa Conversa com o Meu Povo, pela nossa TV Nazaré, falando sobre o sacramento da reconciliação. A partir do sacramento da reconciliação, nós vimos que temos uma prática que o Catecismo da Igreja Católica nos chama de penitência interior. Essa penitência interior significa que quando eu me arrependo dos meus pecados, eu percebo a necessidade que eu tenho de poder voltar à comunhão com Deus, acontece, antes de tudo, dentro de mim, ou seja, dentro do coração, para que dessa forma possa, a partir daí, começar a partir das práticas exteriores. Então, agora o Catecismo realmente vai nos falar sobre as várias formas de nós podermos entender essa penitência. Chamando sempre a atenção de que penitência tem sempre uma conotação um pouco negativa em determinados pensamentos, porque vocês vão entender agora, com aquilo que nós iremos dizer, sobretudo no período medieval, quando se desenvolveu justamente essa teologia propriamente dita do sacramento da reconciliação e de que, por meio da confessão dos meus pecados, eu preciso, portanto, viver essa penitência, que nada mais é do que o arrependimento constante que eu tenho e, sobretudo, a vontade de poder me unir novamente a Deus, fez com que se desenvolvesse também práticas exteriores de penitência, não só dentro do coração, mas também na própria vida exterior. Como eu posso, de uma forma exterior, poder me exercitar para poder expressar essa misericórdia de Deus. Por isso, então, é que no período medieval se desenvolveram várias formas de penitência, que nós conhecemos, penitências que muitas vezes estavam ligadas realmente a exercícios de orações longas, de quantidade excessiva de orações, que fez com que essa conotação negativa ou pejorativa acabasse até mesmo influenciando hoje os nossos dias. Então, quando você fala de penitência, ah, me passa penitência, parece que já vem assim uma coisa de me passa penitência que eu já sei que vai ser alguma coisa pesada, vai ser alguma coisa que eu vou ter que fazer e que vai me exigir muito. Vocês perceberam que, na reflexão teológica, a penitência nada mais é do que esse desejo sincero que parte de mim mesmo para que eu possa sempre ter um coração em comunhão com Deus. E o Catecismo, então, hoje, nos fala de que, a partir dessa interioridade, agora eu passo para a exterioridade. Quais são as várias formas em que eu posso expressar essa penitência? Ou seja, essa conversão do meu coração para que eu possa estar em comunhão com Deus. E, então, o Catecismo fala já no parágrafo 1434 sobre as múltiplas formas da penitência na vida cristã. A penitência interior do cristão pode ter expressões bem variadas. A Escritura e os padres da Igreja insistem principalmente em três formas, o jejum, a oração e a esmola. Vocês percebem isso justamente na quarta-feira de cinzas, quando aquele Evangelho que nós escutamos fala realmente dessas práticas que existiam no período tanto do Antigo como no Novo Testamento, que são essas práticas externas que justamente estão ligadas a essa penitência. Essas várias formas que se tem do entendimento de penitência que já existia na época tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento. O jejum, a oração e a esmola que exprimem a conversão com relação a si mesmo, a Deus e os outros. Então, vejam que o jejum, a oração e a esmola são práticas exteriores que expressam, na verdade, nossos relacionamentos interiores. Por exemplo, o jejum é a capacidade, a penitência que eu tenho do relacionamento comigo mesmo. O que é o jejum? O jejum é a privação de alguma coisa. Quando eu me privo de alguma coisa, eu sinto falta. Esse sentir necessidade no jejum me faz lembrar, então, das necessidades espirituais que eu sinto quando o pecado me tira a presença de Deus, então eu sinto necessidade da presença de Deus, eu sinto falta da graça de Deus. E, ao mesmo tempo, o jejum tem uma segunda conotação que justamente me faz pensar no aspecto da caridade. Ou seja, quando falta alguma coisa no outro, eu também sou responsável de poder justamente ajudá-lo. Então, aquilo que falta em mim, nesse relacionamento comigo mesmo, é expressado justamente no jejum. seja a necessidade que me provoca esse sentimento de ir em busca daquilo que eu sinto falta. Então, tem esses dois aspectos do jejum. A relação comigo mesmo. Depois, a oração. É como eu estou vivendo o meu relacionamento com Deus. Então, vejam, o jejum, o relacionamento comigo mesmo. A oração. O meu relacionamento com Deus. E a esmola. O meu relacionamento com os outros. Com os outros. Vejam, então, que o Cadecismo da Igreja Católica nos fala dessas três práticas, que eram as práticas de penitência externa, tanto no Antigo como no Novo Testamento, e que até hoje também a nós são apresentadas. O jejum, a oração e a esmola. Ao lado da purificação, diz o Cadecismo da Igreja Católica, ao lado da purificação radical, operada pelo batismo ou pelo martírio, citam como meio de obter o perdão dos pecados, os esforços empreendidos para reconciliar-se com o próximo, as lágrimas de penitência, a preocupação com a salvação do próximo, a intercessão dos santos e a prática da caridade que cobre uma multidão de pecados. A conversão se realiza na vida cotidiana por meio de gestos de reconciliação, do cuidado com os pobres, do exercício e da defesa da justiça e do direito, pela confissão das faltas aos irmãos e pela correção fraterna, pela revisão de vida, pelo exame de consciência, pela direção espiritual, pela aceitação dos sofrimentos, pela firmeza na perseguição por causa da justiça, tomar sua cruz cada dia e seguir a Jesus é o caminho mais seguro da penitência. Então vejam essas práticas que então hoje nós encontramos atuais que expressam para nós a penitência do nosso coração, o desejo sincero da nossa conversão. Prática significa exercício. Daí então a penitência nos remete ao entendimento de uma prática que me faz tanto interiormente como exteriormente poder justamente refletir aquilo que é o arrependimento do meu coração. Estejam bem atentos que o Catecismo já está nos falando então do aspecto prático, ou seja, das várias, das múltiplas formas de penitência. Mesmo que não são nada relacionados, portanto, a algo de pesado, a algo negativo, são práticas, são exercícios que ao fazê-los nos ajudam de uma forma externa a justamente poder pensar nesse arrependimento e na obtenção do perdão de Deus. Repito porque são muito interessantes para podermos analisar e vermos quais são as penitências que hoje eu posso fazer também para sempre poder na minha vida expressar de uma forma externa o arrependimento dos meus pecados e a obtenção do perdão de Deus. A conversão, diz o Catecismo, se realiza na vida cotidiana por meio. E aí primeiro, gestos de reconciliação. Então, está profundamente ligado ao nosso relacionamento humano. Quando na minha vida, por exemplo, eu constantemente, de repente, tenho uma falta contra alguém, eu machuquei alguém, eu ofendi alguém, ou então até mesmo quando eu percebo meus colegas, as pessoas que convivem comigo, que estão em conflito, gestos de reconciliação significa quando eu, de uma forma prática e concreta, eu favoreço para que essa reconciliação possa acontecer. Tanto com os outros, como comigo mesmo. Depois, o cuidado dos pobres. Aqui está profundamente ligado ao aspecto da caridade. Por exemplo, claro, se eu não posso cuidar diretamente dos pobres, mas favorecer aqueles que cuidam diretamente dos pobres. Nós temos aí, por exemplo, pedido sempre de elementos de cesta básica, que hoje, com a situação que nós vivemos no nosso país, está ficando cada vez mais difícil nós podermos, então, oferecer alguma coisa. Existem hoje grupos, de paróquias e comunidades ligados diretamente a essas pérdidas da caridade, que não oferecem só cesta básica no final do ano, mas durante todo o ano. É claro, para manter essa regularidade na oferta das cestas básicas dos assistidos, é necessário os elementos de uma cesta básica. Se eu não posso ir e entregar uma cesta básica diretamente a alguém necessitado, eu favorecer para que aqueles que fazem já essa experiência possam, portanto, tê-la. Então, esse cuidado que eu tenho que ter para com os pobres. Do exercício da defesa da justiça e do direito. Então, isso é uma coisa que realmente pode ser para nós uma penitência. quando eu percebo alguns elementos de injustiça no meu dia a dia, com os meus amigos, os meus colegas, as pessoas que eu conheço. Então, esse relacionamento, esse exercício da defesa da justiça é uma prática de penitência. A confissão das faltas aos irmãos é quando eu tenho a capacidade de poder pedir perdão dos meus pecados, pedir perdão das minhas faltas e, sobretudo, contra o outro. Quando eu ofendi alguém de poder ir, fazer aquele processo que não é fácil, de você poder realmente pensar, tomar a coragem de poder ir lá e reconciliar-se com ele. Então, é uma forma de penitência. Pela correção fraterna é outra coisa que realmente é muito... é algo que nos exige muito no exercício, quando eu procuro orientar realmente o meu irmão naquilo que muitas vezes ele precisa para poder viver. Então, é a revisão de vida, exame de consciência, direção espiritual, aceitação dos sofrimentos, firmeza na perseguição por causa de Jesus Cristo. Então, são essas as práticas que nós podemos ter, então, externas para poder nos exercitar na caridade, nos exercitar na penitência para que, dessa forma, então, eu possa buscar constantemente a conversão do meu coração. Essa bênção de Deus seja para que nós possamos, então, nas práticas de conversão e de penitência em nossa vida, podemos vivê-las de uma forma intensa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Abençoe-vos o Deus Abençoe-vos o Deus Abençoe-vos o Deus